E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria continua avançando pelo interior do país. Vai melhorar o tempo no extremo oeste e noroeste do estado de São Paulo. Já há sol agora pela manhã e haverá sol também durante o dia gradativamente até a região central. Já da região central em direção ao litoral, muitas nuvens. E no litoral, na Serra do Mar, na capital, na Grande São Paulo, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba, ainda muitas nuvens de chuva a qualquer momento do dia. E ventos fortes, hein? Falaram aí em 100 km horário, não deve chegar a tanto, mas vai ventar bastante durante o dia. Não vamos também ficar aí aterrorizados com esse vento, é só tomar certos cuidados. E as temperaturas não sobem além dos 20 graus. Se tanto no litoral, muito umidade, sensação de frio e a noite será mais fria do que o amanhecer. Portanto, mínima menor durante a noite e a próxima madrugada muito frio, agasalhos reforçados. Isso vale para todo o estado de São Paulo. Tempo instável ainda amanhã em toda a faixa leste e no litoral. Melhorando gradativamente no final de semana, mas noites e madrugadas ainda frias. Um abraço a todos.